E já trazendo informações sobre um roubo em uma empresa na região sul da cidade. Pelo menos cinco marginais invadiram o local, hein? A polícia está na cola desses bandidos. Esse homem que aparece transitando dentro da empresa, segundo a polícia, seria um dos envolvidos no assalto. Surpreendente a ação desses criminosos que foram a uma obra e lá deram voz de assalto, estando cinco homens, aparentemente apenas um armado, deram voz de assalto para levar fios elétricos. O assalto foi registrado no dia 29 do mês passado em uma empresa localizada na Gleba Palhano, região sul da cidade. Só que o caso só foi divulgado agora. Segundo a polícia, pelo menos cinco bandidos participaram desse roubo e levaram cerca de 30 mil reais em fiação elétrica. E o que surpreende é o valor dessa fiação, que tem um valor aproximado de 27 mil reais. As imagens do roubo já estão em posse das polícias civil e militar, que estão buscando informações de quem seriam os assaltantes e também os receptadores. Essas imagens chegaram agora para a polícia civil, para a polícia militar está sendo exibido. E através dessas imagens, a polícia quer chegar à autoria. Um desses homens está aparecendo aí no vídeo. Nós gostaríamos que a população cooperasse, contribuísse com o serviço policial, passando, ligando, dando qualquer informações do paradeiro e da pessoa e da identidade que é este homem, que está aparecendo aí no vídeo. Através do 181, diz que denúncia da polícia militar e do 197, polícia civil. O BO já foi registrado, o inquérito policial já foi instaurado e estes autores estão sendo procurados. Aí, pessoal, se você sabe quem são eles, ligue para a polícia imediatamente, tá? Cinco mais nais chegaram lá. Você viu o cara que estava ali no meio, rapaz? Era o segurança rendido, era o vigia rendido pelos bandidos. E no sufoco desse homem, até agora nem sinal dos assaltantes ainda, mas você pode colaborar com o serviço da polícia.